Olá, hoje é dia 25 de novembro e esse é o Boletim de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que a pista já foi liberada na rodovia BR-101 na altura de Mangaratiba. Mais cedo, populares fecharam Rio Santos em protesto contra a Prefeitura por atraso no pagamento. Também teve protesto em Angra na última sexta-feira, quando moradores da Sapinha Tuba 2 fecharam Rio Santos na altura do trevo de entrada da cidade. O ato foi motivado para a falta de energia na região. As duas vias da estrada foram bloqueadas. A PRF foi acionada e, com o apoio da PM, dispersou os manifestantes. Não houve confronto e ninguém ficou ferido. Agentes da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Angra, em parceria com o Disco e Denúncia, fizeram no final de semana uma ação em pontos turísticos marítimos. O objetivo foi conscientizar a população sobre os cuidados para atravessar o verão com mais segurança. Nas próximas semanas estão programadas outras ações, campanhas educativas e de conscientização. Atenção, produtores! Já estão abertas as inscrições para a seleção de projetos culturais do município de Angra dos Reis, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Cerca de R$ 600 mil serão destinados a projetos de artes visuais, montagem e circulação de espetáculos inéditos. Os interessados podem se inscrever no site da Prefeitura até o dia 2 de dezembro. A divulgação definitiva dos projetos escolhidos está prevista para o dia 13 de dezembro. O time do Angra Basquete Master mais 40 venceu no último sábado dia 23 o terceiro jogo da série de melhor de três partidas das semifinais do estadual amador da categoria da LSB. A vitória garantiu ao time a presença em uma final da competição pela quarta vez. Já o time masculino de futsal de Angra dos Reis está pelo segundo ano consecutivo em uma final da Copa Sul Fluminense. A classificação veio após a vitória de 2 a 1 sobre o Resende na noite desta sexta-feira, dia 22, no ginásio de Etúlio Teles, no estádio municipal. A grande decisão da Copa Sul Fluminense de futsal ainda não tem data marcada pela organização, mas o time de Angra vai enfrentar o AFA Paracambi em jogo único. No mesmo dia, em jogo isolado, o Bonfim venceu o Nova Aliança por 5 a 3 na Copa Angra de futebol. Foi a terceira vitória seguida em três jogos do Bonfim, o que garantiu com duas rodadas de decedência a classificação da equipe para as quartas de final da competição.